Tchim, 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 é de Luanda Tchim, 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 é de Luanda É de Luanda, é de Tchim, 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 é de Luanda É África, Bahia, terreno dos orixás Uma tarde preguiçosa, descambava pelo mar Abate com os atabacos, louvando Iemanjá, Camara Irlandês, 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 Camara Lá na África, Bahia, um gigante apareceu Manuel dos Reis Machado, mais valente do que eu Foi herdeiro de zumbi, no quilombo dos Palmares, Camara Tchim, 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 tchim É de Luanda, tchim, 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 tchim É de Luanda, é de Tchim, 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 tchim É de Luanda, jogador de capoeira Na verdade educador Ensinou a muita gente De carroceira, doutor Mestre Bima foi guerreiro Quilombola de valor, Camara Posabaja na ile, hasafrika nošala Posabaja na vale, hasafrika nošala Posabaja na ile, hasafrika nošala Posabaja na valen, hasabaja na yonala Mestre Bima foi guerreiro optlevщо